Olá a todos, bem-vindos à Live 4 do Panda Building, para falar do uso dos espaços pós-Covid-19 na visão de grandes players da arquitetura mundial que estão aqui presentes. Muita honra tê-los aqui, sejam bem-vindos. Margarida, Maurício, Andrew, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma apresentação rápida de vocês, que hoje nós temos bastante assunto aqui, um tema bastante rico aqui para falar com vocês, e vocês que estão em países diferentes, que estão vivendo momentos de isolamento diferentes, e também reagindo de forma diferente. Enfim, eu acho que além da expertise toda profissional que vocês têm, eu acho que vai ser uma contribuição muito grande que vai dar aqui o nosso projeto do Panda Building. Ficamos honrados vocês terem aceitado esse convite, e muito grato pela participação de vocês. Bom, o Andrew e o Jorge antes são o CEO da Plusurvia Design, eles atuam nos Estados Unidos, na Flórida, e o Andrew foi professor de arquitetura da Universidade de Miami, e também foi o principal urban design da cidade de Sarasoura, na Flórida. A Margarida Caldeira é a chair das Américas do escritório Brother Melian, ela fica sediada em Portugal, a Brother Melian é um escritório inglês, que faz projetos nos cinco continentes, já tem mais de 60 anos de atuação. E o Maurício Duarte, que é da Gale Architects, que é uma autoridade, é uma sumidade aí no mundo do novo urbanismo, fica sediado em Copenhague, na Dinamarca. E o Ian Gale, que é o titular do escritório, é o autor do best-seller de Cidade para Pessoas, que é uma bíblia aí do urbanismo, da arquitetura no mundo todo. Em diversas tradições para vários idiomas diferentes, é realmente um livro imperdível. Bom, nessa live de hoje, nós estamos aqui com bastante temas, e dividimos aqui em seis blocos. Então, na primeira etapa, nós vamos falar de uma maneira geral do lockdown. Na segunda etapa, nós vamos falar dos espaços e equipamentos públicos, de shoppings, hotéis, parques, escolas, todas essas ideias que estão chegando, começando a acontecer nos lugares que já estão se vivendo o novo normal, as pessoas usando a criatividade para se adaptar. No terceiro bloco, nós vamos falar mais de um olhar dentro das residências, o que é que está mudando, o que é que está sendo adaptado. No quarto bloco, vamos um pouco para as áreas comuns dos edifícios. No quinto bloco, nós vamos falar de produtos imobiliários, de uma maneira geral, como é que esse momento pós-COVID impacta no co-living, no co-working, nesses empreendimentos compartilhados, empreendimentos compactos, e como é a visão de vocês de outros países em relação a isso. E no sexto e último bloco, a gente vai falar um pouquinho do novo urbanismo, já como um spoiler aí da próxima etapa do Pandembeiro, e que vai ser a Pandecite. Aproveitar aí essa expertise magnífica que vocês têm a contribuir. Então, vamos lá. Vamos começar aqui o primeiro bloco, falar um pouco de lockdown, e aí, de uma forma geral, a ideia é a gente fazer um paralelo entre o que está acontecendo aqui no Brasil e no restante do mundo. Então, o tempo de duração, não sei quanto tempo vocês, nas respectivas cidades, estão aí em lockdown, como é que foi a volta, se já voltou, e como é que está sendo essa volta, a reação das pessoas e o impacto disso nessa nova vida normal que a gente está começando a viver aqui agora. Então, eu queria que rapidamente vocês se apresentassem, a gente poderia começar com a Margarida, dando as boas-vindas e se apresentando também, complementando a sua apresentação. Se quiser, fique à vontade e falar um pouco como foi a experiência de vocês aí em Lisboa. Precisa só desabilitar o microfone, Margarida. Habilitar, aliás. Claro. Bom, muito obrigada, Salo. Bom dia a todos, boa tarde aqui, porque aqui já são três da tarde. É um prazer muito grande estar aqui nesta partilha de conhecimento, que é sempre muito interessante e, no fundo, sempre a base da construção de um mundo melhor e, então, nesse sentido, estou muito obrigada para estar aqui neste painel. Salo, eu não sei se eu falo já um pouquinho de como é a experiência e como foi aqui em Portugal, que foi antes do Brasil, ou se passo a palavra... Pode ser? Sim? Então, eu diria que nós, aqui em Portugal, estamos em confinamento mais ou menos há 11 semanas já. Portanto, nós começámos e fomos todos para casa porque as escolas fecharam no dia, na semana de 10 de março e, nesse sentido, rapidamente todas as empresas conseguiram aderir muito bem ao teletrabalho e, infelizmente, algumas das áreas que não puderam... Por exemplo, as obras continuaram todas, a maior parte das obras que nós tínhamos elas continuaram. e a hotelaria realmente fechou, foram as áreas que foram, talvez, mais afetadas. O governo ajudou com incentivos, nomeadamente ao nível da remuneração e na ajuda, no fundo, para tentar salvaguardar o maior número de postos de trabalho e eu diria que, pela nossa experiência e minha experiência, nós tínhamos tido a vantagem do nosso escritório da China, em Xangai, eles terem fechado no início de fevereiro. Então, início de fevereiro, eles confinaram. Então, o nosso IT já estava muito preparado e nós, rapidamente, não tivemos nenhuma quebra de produção porque estávamos muito habituados. A boa notícia é, China e o nosso escritório de Xangai já estão todos no escritório, todos a funcionar muito bem e todos com muito novos projetos. Então, essa era a boa notícia que eu gostava de deixar ficar aqui. Muito bom, Margarida. Muito obrigado. Maurício, para você, lá em Copenhague e analisando sempre o Brasil aqui, qual é o legado que você acredita que essa quarentena, esse período de experiência inusitada que nós vivemos até aqui, já está deixando para as cidades, para os edifícios e para o comportamento das pessoas? Veja, eu acho que, como a gente falou ontem, eu acho que todo momento de crise é um momento que revela fragilidade que já existiu. Revela também soluções que estavam na rampa de lançamento e que, eventualmente, podem ganhar mais corpo. Eu acho que uma das grandes lições desse lockdown aqui é como ficou claro alguma coisa que a gente toma como sem valor, que é a questão da vida urbana. Então, agora, foi na quarta-feira passada, foi liberado finalmente para restaurantes e bares abrirem e, de repente, foi como se a cidade tivesse rejuvenescida, como renascido das cinzas, e como as pessoas sentem a falta de usar o espaço público e sociabilizar. Eu acho que a socialização ficou mais evidente como esse contato humano entre as pessoas conhecidas e as pessoas não tão conhecidas. mas essa coisa da ambiência urbana. Eu acho que também ficou claro a necessidade de um Estado forte. Eu acho que, basicamente, talvez a gente esteja vendo o primeiro knock-out da cultura do neoliberalismo econômico. E eu acho que, acima de tudo, a OECD falou muito dessa necessidade de cooperação entre setores da economia, de quebrar os filhos e de prover cooperação entre diferentes disciplinas e através de pronteiras. Existem, obviamente, uma série de outros, mas esses seriam os mais importantes para mim. Maravilha, Maurício. Muito bom. Muito obrigado. Andrew, estão me falando aqui, estão mandando mensagem aqui, dizendo que eu não lhe apresentei. Eu acho que você foi o primeiro, não sei se cortou para algumas pessoas, mas, na dúvida, eu vou lhe apresentar de novo, se você não se importar. O Andrew Jorge é arquiteto, é CEO da Plus Urban Design. Eles ficam sediados nos Estados Unidos. E o Andrew tem uma experiência fantástica, foi professor de arquitetura na Universidade de Miami. Também foi principal urban design da cidade de Sarasota, na Flórida. E é um amigo aí, querido. Eu estava vendo... O Maurício, acho que eu conheci há uns quatro anos, mas a Margarida e o Andrew já fazem mais de dez. O tempo passa rápido. Vamos lá. Mas, Andrew, por favor, eu ia lhe perguntar, nessa linha de a gente fazer essa contextualização geral em relação ao lockdown, se você percebeu, nos Estados Unidos, alguma migração de casas, de pessoas querendo sair das suas casas para ir morar em apartamentos, em busca de mais praticidade, ou saindo dos apartamentos para ir morar nas casas em busca de mais espaço. nos Estados Unidos sofreu bastante. Foi o epicentro também por um período. São 269 mortes por milhão. Então, foi um país que teve um impacto muito forte. E, assim, além das suas impressões iniciais sobre o lockdown, como é que você vê essa migração? Ok. Eu vou tentar responder. E, desculpa, uma pequena correção aqui. Eu não sou CEO da Plusurbia. Meu grande amigo, Juan Muirat, é CEO, e eu sou apenas diretor de projetos dentro da empresa. Perfeito. Não diminui nada a expertise e o seu know-how no assunto. Pode ficar à vontade, amigo. Então, para preparar a resposta, eu estava falando com os meus amigos corretores da minha cidade e de outras cidades aqui da Flórida. E eles disseram que não perceberam ainda uma mudança, assim, uma demanda para certas tipologias, assim, apartamento ou casas. Mas, se você me permitir falar um pouco do contexto antes da pandemia espalhar e virar mundial, é que nós estávamos percebendo a falta de missing middle housing. Esse termo, missing middle housing, eu não tenho uma boa tradução no português. Talvez vocês me ajudem. É falta de tipologias intermediárias. Assim, entre os mais densos, os prédios no português altos e o padrão norte-americano, que são as casas baixinhas individuais. Então, muitas cidades sofrem com essa falta de densidade intermediária. Então, as pessoas não têm opção quando as necessidades da família mudam. Ou por causa de uma coisa relacionada com pandemia, ou não. Simplesmente, tem que sair do bairro, do distrito que estão acostumados para procurar outro tamanho, porque tem esse... Simplesmente não estão disponíveis, assim, os diferentes tamanhos e configurações de casas. Então, uma coisa que estamos tentando promover é reestabelecer o missing middle. Então, as tipologias que foram esquecidas, meio que abandonadas, nas décadas recentes nos Estados Unidos. Talvez, por exemplo, casas geminadas, pequenos apartamentos com pátio no meio, outras configurações que talvez atingem uma densidade boa, urbana, mas sem os problemas de um produto extremamente alto que precisa de um produto. Muito obrigado, Andy. Muito obrigado. Você estava falando em densidade, eu fico só pensando na molecular, e como controlar a densidade, de acordo... Você nos deu muito tempo no que você está fazendo com a molecular, realmente. Maravilha. Depois a gente vai falar aí no capítulo de urbanismo uma iniciativa que eu e o Maurício começamos aí sobre a densidade das quadras, usando a molecular para calibrar isso. Mas vamos... Não vamos perder aqui o foco, não. Margarida, eu ia voltar aqui para você. Você já falou um pouco sobre como foi esse momento da reabertura em Portugal e como foi o fechamento e a reabertura. E queria aproveitar essa expertise de vocês de ter projetos nos cinco continentes e essas conversas como você teve aí com o Xangai e fazer um paralelo desses impactos, fazendo um paralelo rápido em cada continente, como você acha que está havendo essa volta e as semelhanças e diferenças de acordo com a cultura de cada continente. Então, se eu começar pela área, temos diferentes experiências. Nós temos escritórios em Xangai, Singapura e Mumbai, na Índia. E eu diria que quem está mais avançado, digamos, nesta recuperação é sem dúvida a China, Xangai que foi, no fundo, quem teve primeiro o lockdown e que ficaram confinados logo em fevereiro, no início, logo a seguir, aliás, ao Ano Novo Chinês. Eles estão recuperando. Singapura, mais ou menos. Então, tem alturas em que já estão indo no escritório, mas de uma maneira muito ainda teno. Índia ainda estão completamente confinados, portanto, a Índia também tem sido um continente que, um continente, um país que tem ultimamente começou a sofrer mais e ainda estão confinados. Passando para Dubai e o Middle East, continuamos também todos em lockdown, portanto, estamos todos ainda confinados. na Europa, os nossos colegas de Espanha realmente eles sofreram bastante, como todos sabem, Espanha foi um país muito atingido, nós temos escritório em Madrid e eles em Madrid, eles fizeram lockdown uma semana antes de nós e talvez vão voltar mais tarde. E eu diria que dentro talvez até de todos os nossos escritórios são aqueles que estão eles estão gostando mesmo desta parte de estar trabalhando em casa, da parte de teletrabalho. Eu não sei também, tudo isto tem a ver com confiança e quando as pessoas já há pouquinho estavam ouvindo uma audição que os restaurantes aqui em Portugal abriram há uma semana. então há quase um retomar da vida na cidade. As cidades ficaram completamente vazias, foi impressionante ver praças vazias, Madrid, Lisboa, as cidades ficaram mesmo muito vazias durante todo este período e a pouco e pouco estão retomando a vida. Agora, por exemplo, chegámos à Inglaterra e foi mais tarde o confinamento e vão, não sei se sabem pelas notícias, mas as notícias são de que eles, quem for visitar Inglaterra ou quem sair de Inglaterra depois do dia 8 de junho, quando regressa, tem 14 dias de quarentena. Ou seja, Inglaterra, digamos que vai começar quase mais tarde. Já está com, foi algo que, então passamos assim rapidamente e finalmente Lisboa, à partida, vai iniciar, conforme eu disse, a volta aos escritórios a partir da semana que vem, início de junho. Mas, logicamente, e talvez depois mais tarde para não me alongar muito, vai ser uma maneira diferente. Portanto, já não vai ser o que era. Perfeito, Margarida. Muito obrigado. Essa questão da Inglaterra de quem sair quando voltar e ter que ficar 14 dias confinado é uma forma de conter a volta, uma segunda onda de contagem. Isso eu acho que a gente vai começar a ver e talvez, infelizmente, alguns países possam ter esse reinício de contagem. Espero que não. Espero que eles tenham essa presença também. eu ia pedir, Margarida, acho que para você isso. Obrigado. Vamos partir para o segundo bloco de perguntas, falar um pouco de espaços e equipamentos públicos, como é que está sendo nessa volta a criatividade das pessoas. A gente tem visto as imagens circulando, muita gente tem enviado para a gente, a partir da próxima live a gente vai começar a mostrar essas imagens, compartilhar essas imagens, mas a gente tem visto parques com marcação no chão, para as pessoas manterem uma distância, shoppings até com uma sinalização como se fosse um trânsito de pessoas internamente, cinema com drive-in, restaurantes com casulos em Amsterdã, se eu não me engano, academias com barreiras nas esteiras. Então, o que vocês estão vendo pelo resto do mundo de informações, até que não precisa ser necessariamente na cidade de vocês, mas o que está chegando de novidade dessas ideias que a gente possa compartilhar e adotar no nosso Ponder Building, que é o objetivo aqui, é a gente tirar ideias, outputs para materializar num projeto, para quem está assistindo a live aqui pela primeira vez, o objetivo da nossa live não é somente desse bate-papo que é super rico, mas sair daqui com outputs para materializar num projeto e a gente concretamente apresentar isso como uma alternativa para os próximos empreendimentos, uma alternativa de inspiração para os próximos empreendimentos daqui para frente e dos já existentes quando possível. Andrew, eu queria lhe perguntar, os Estados Unidos é o país dos shopping centers, então como é um ambiente de muito compartilhamento, se você já tem observado alguma coisa, o que é que já estava ocorrendo antes da pandemia e o que é que muda agora depois desse período e dessas restrições? Para falar do que está ocorrendo agora, tem que falar um pouco do que ocorreu nos últimos dois anos e nós, ou cinco anos, nós vimos nos Estados Unidos que o shopping fechado começou a ficar fora de moda e as pessoas pararam simplesmente de construir, os incorporadores pararam de construir shopping centers, tanto que virou machete quando começou a construir um novo shopping fechado na nossa cidade, estava no jornal, porque era uma coisa tão impossível de imaginar que alguém fosse construir um novo, porque ficou tão assim. Então as pessoas estavam procurando cada vez fazer as compras em ambientes de centro ou de rua de uso misto ao ar livre, coisas assim. Então, com os shopping centers na Flórida temos uma mistura, temos os abertos que querem fingir que são ruas tradicionais e tem aqueles fechados assim dos anos 80, 90 que são realmente fechados. Então, nós estamos vendo os dois sendo ativados novamente, inclusive os centros pequenos e grandes das cidades que têm ruas comerciais. e as ruas comerciais dos centros são os únicos que são realmente espaços públicos, porque não estão dominados por um dono que controla o fluxo de pessoas e que mantém, que tem uma, como é que se chama, as regras de comportamento, realmente. Então, nós estamos vendo que as pessoas talvez estejam procurando esse tipo de ambiente por causa da rebeldia que prevalece aqui também. E como eu te tinha falado anteriormente, e desculpa se eu estou falando uma coisa antes da da sua pergunta, mas nós estamos vendo uma reação extremamente partidária aqui entre, por exemplo, republicanos e democrata, como se chama o Partido Democrata, então, tem pessoas que querem seguir o presidente e não usar máscara, voltar para os shoppings e ficar menos de dois metros entre pessoas, e eles veem como quase uma obrigação para não seguir as regras. e daí tem outro setor da população que está muito mais cauteloso e tem outros no meio que parece que tem uma grande confusão. O que faremos? Como é que vamos interagir? E vamos usar os parques ou não? E daí tem essa... Eu acho que estamos num momento bem decisivo porque ainda não foi definido como é que as pessoas vão reagir e as pessoas ainda estão procurando orientação. Andrew, mas aqui no Brasil também acontece infelizmente muito isso, viu? Assim, a questão política, até os remédios, o tratamento que vai ser utilizado é uma coisa que é politizado também, infelizmente. Quem perde é a população como um todo, né? Mas obrigado aí pela resposta. Maurício, lá na Dinamarca vocês têm uma cultura de urbanismo, já vocês estão, eu diria, até à frente do restante do mundo, no desenho urbano, principalmente Copenhague, uma cidade que é modelo e exemplo para o restante do mundo. Essas práticas nos espaços públicos, você já tem observado alguma regra de uso, restrições, adaptações? sim, tem sido muito interessante, eu tenho acompanhado muito com a Miúde, porque a minha ex-chefe aqui no Guelho virou a secretária de urbanismo. Então, é interessante que eles estão testando uma série de coisas. O ponto de partida, como você já falou, é muito positivo, porque o planejamento da cidade inclui áreas verdes distribuídas de maneira equidistante. Então, você tem mais ou menos 25 metros quadrados de áreas verdes por habitante em espaços públicos. Então, obviamente, esses espaços estão sendo bastante procurados. O interessante, eu moro no centro da cidade, que é na área histórica, onde tem muitas ruas de comércio, e foi interessante ver como essas ruas de comércio elas ficaram absolutamente desertas, com exceção de lugares onde as lojas independentes e os negócios familiares continuaram percebendo. A gente viu aqui, através de um estudo que a gente fez, que as cadeias, os franchisings, elas não inspiravam uma confiança do usuário de se arriscar, enquanto que os negócios independentes, negócios familiares, tinha um controle de uma ou duas pessoas no máximo na loja, e aí você tinha um ambiente seguro. E o que a gente viu é que a maioria das pessoas estavam buscando passar tempo em áreas verdes. então, alguns dos parques se tornaram, digamos assim, superpopulados, eles tiveram que tomar algumas iniciativas, como os percursos de caminhada foram designados para mão única, para pedestre. Então, você vai, faz um circuito em volta do parque e aí tem uma pessoa lá que fala que não pode ir na direção. E outra coisa é a infraestrutura de ciclovia, está sendo muito utilizada porque usar o transporte público se torna com a fragilidade, então, você pode ir com a sua bicicleta de carga para cima e para baixo, faz compra, pega a criança, leva, e os parques estão sendo bem utilizados, o que é uma dificuldade. Eu até falei para a Camila Vandos, eles tinham que fazer ciclovias que levassem as pessoas às florestas que têm em volta da cidade e eles estão trabalhando nesse sentido. Como Vancouver, não é? É. Porque tem essa integração. Muito bom. Obrigado, Maurício. Margarida, aqui em São Paulo, a Acor, a rede Acor hoteleira, a maior rede do mundo, a rede francesa, ela iniciou uma modalidade interessante porque como os hotéis ficaram vazios, eles criaram um produto chamado room office. Os hotéis vazios porque não tem nenhum hóspede e, ao mesmo tempo, as pessoas em casa, nem todo mundo tem condições de ter um home office, de poder ter um espaço que, com tranquilidade e com silêncio, consiga trabalhar. E aí começaram a alugar os quartos de hotéis para essas pessoas e dar um uso para aquela edificação não ficar vazia. Vocês têm uma especialidade, um conhecimento muito grande na área de hotel, já apresentaram vários hotéis pelo mundo. Vocês têm visto alguma coisa nesse sentido? Vocês têm visto alguma coisa nesse sentido? Salo, é realmente muito interessante e eu acho que foi, aliás, um exemplo desenvolvido pela Accor. Eu acho que eles também fizeram na Tailândia e, assim, aqui na Europa não temos visto esses casos, portanto, eu acho que se for para, por exemplo, imagino que você tem um espaço de co-working e utiliza esse espaço de co-working, então neste momento em vez de gastar o... Para as empresas é complicado, as empresas estão todas a sofrer uma altura má. se forem pagar para os seus empregados para não estarem a trabalhar em casa e forem nos hotéis é complicado do ponto de vista de custo. Portanto, eu penso que para profissionais independentes pode ser uma boa solução, acho que pode ser uma boa solução para o futuro porque se realmente a hotelaria principalmente a de negócios tiver algum problema é fácil no fundo fazer essa flexibilização e eu diria que a flexibilização talvez seja agora a palavra-chave, não é? Como se dizia, qualquer crise gera uma oportunidade, pode ser uma oportunidade para estes edifícios, mas neste momento nós ainda não temos esses casos. Por acaso é interessante, eu gostava de perceber como é que o negócio vai, como é muito recente aí em São Paulo, como é que realmente vai ter sucesso ou não. É muito interessante essa espera. Saulo, posso fazer uma contribuição nesse sentido? Claro, Maurício. Para que as escolas estão abrindo, pouco a pouco, alguns dos hotéis estão disponibilizando as salas dedicadas para a conferência convertendo temporariamente como sala de aula. Isso tem sido uma experiência interessante que já salienta uma tendência que a gente tem visto de compartilhamento de diferentes usos nos edifícios, esses edifícios híbridos, que você tem uma combinação de usos que às vezes não são as mais comuns. E outra coisa que estão fazendo é botando tendas nos jardins, nas praças para fazer sala de aula ao ar livre para poder ter o espaço para os alunos terem o distanciamento. Saulo? Um outro elemento que eu esqueci de falar aqui sobre o uso do espaço público que tem sido interessante como lidar com os parques e que estão marcando nas gramas com o carro alguns quadrantes e aí diz em cada quadrante só pode no máximo dez pessoas para manter o distanciamento. Então, tem sido... Acho que a prefeitura está... A gente está vendo em várias prefeituras ao redor do mundo também como as ruas estão sendo convertidas em ciclovias e muitas prefeituras estão imaginando que isso são mudanças que não vão ser retrocedidas após o lockdown. Então, obviamente, existe uma série de elementos que estão sendo testados nas cidades ao redor do mundo principalmente acho que Milão e Paris estão no front line dessa adopção de diferentes modais de mobilidade por conta da questão do... Que era um problema já de qualidade do ar, né? Saulo, você voltou? Voltei. Eu estou lhe ouvindo porque eu estou com outra tela aqui mas, de fato, eu estava sem conseguir interagir mas agora voltou. Ok. pegamos aí o seu comando. Tá ótimo. Muito obrigado. Desculpa. A falha técnica é a conexão aqui. Andrew, você... Essa é a questão de usos complementares. Tá me escutando? Eu estou. Sim. Eu escuto. Então, vamos lá. Essa questão dos usos, novos usos para uma edificação, usos diferentes como esse exemplo que o Maurício deu de terem... de estarem usando salas de conferência de hotéis para... com salas de aula e etc. E em Wuhan, na China, a gente viu que à volta às aulas, as crianças foram todas vestidas com aquela roupa de anticontágio profissional mesmo. Como é que está sendo essa volta nos Estados Unidos? Você tem observado algum comportamento como esse também de... em relação aos espaços de aglomeração das escolas? Bom, esta semana já é a última semana do nosso semestre. Então, já vai começar as férias escolares e o nosso verão. Então, nós não vamos voltar este semestre, pelo menos, para a escola. Mas, estamos vendo se abrirão em agosto. Então, meus filhos estão torcendo para que não abra, mas eu não sei. então, nós vamos já aguardar as instruções. Mas, eu já falei com outros pais que já estão preocupados e estão monitorando se as estadísticas seguirão as instruções para abrir ou não. E tem vários que já estão pensando em desobedecer e talvez não mandar os... não voltar para as escolas públicas em agosto. Então, ainda tem essa dúvida se... como vamos agir se acharmos que as instruções não estão seguindo o que a medicina está nos orientando. Então, não é que decidimos ainda ou não, é que estamos... vários estão preocupados com essa divergência que talvez esteja ocorrendo. Estão me ouvindo? Sim, ouvimos. Talvez a gente perdeu essa aula por um segundo. Ok. Eu acredito que a gente esteja seguindo para o bloco 4, né? Falando de áreas comuns e usos compartilhados. Sim. Acredito também que seria interessante ouvir um pouco da experiência aí de vocês em Portugal e nos Estados Unidos sobre essa... esses diferentes usos que são combinados com áreas residenciais, né? Não sei se aqui na Dinamarca a gente vê muito a questão de, assim, estudos de yoga, ateliê, só que uma das grandes coisas é esse pátio no centro da quadra compartilhado com áreas externas, que é interessante, que é um subproduto do que você estava falando, né, Andrew, do Missing Middle, que é que ao invés de cada um ter o seu jardim ali com 20 metros quadrados, você ganha uma área de 400 metros quadrados compartilhado de, às vezes, de mil metros quadrados, enfim. Você acha que isso é uma coisa... Vocês acham que isso é uma tendência que pode ser resgatada em outras cidades do mundo ou se é um modelo ainda muito europeu que foi completamente abandonado? Eu acho que tem grande potencial aqui. Por exemplo, só para lhe dar uma ideia, aqui tem um jardim, como se diz, jardim comunitário perto do apartamento e tem uma lista de espera das pessoas que querem cultivar de terra aqui. tem moradores de apartamento que querem ter esse contato com o solo, e tem pessoas que talvez não têm casa ou que têm casa por mil motivos. E daí, e essa coisa não virou popular por causa de querer ter frutos orgânicos e vegetais. É também uma questão social. As pessoas querem ter esse contato com outras pessoas mexendo com terra e viram toda uma cultura, novas amizades e tudo. eu tenho notado quando passo por lá que as pessoas continuam usando mesmo com máscara. E daí, acho que tem coisas tão fundamentais assim, a nossa sobrevivência que vamos nos adaptar para estimular esse tipo de interação. Mas eu acho que temos muito, nós temos que aprender muito da Europa, porque, às vezes, fazem generalizações aqui sobre a atitude dos americanos, mas eu acho que tem mais semelhança do que diferença. São humanos, não é? Mas os próprios americanos fazem esse tipo de interação, tipo, somos individualizados, nós não somos como heróquios, não precisamos dessas coisas, sabe? Eles são as coisas, sabe? Eles falam. Mas eu acho que não é a possibilidade que temos as necessidades psicológicas e outros tipos de necessidades, não é? Aqui, o que nós sentimos, e estou falando nomeadamente aqui em Portugal, é que o que está a acontecer é que todo o mundo acatou muito bem e muito rapidamente todas as regras, inclusive, eu penso que foi muito interessante, que por vezes, eu não sei se foi o Maurício há pouquinho que falou ou o Salo, de repente quase os governos e a parte política começaram a ter mais importância outra vez no comportamento geral da população, portanto, houve regras mais aportadas de como nós devemos no fundo socializar e neste caso não socializar, não é? E foi muito bem acatado, inclusive, por exemplo, aqui nós temos um presidente de um partido diferente do governo e do primeiro-ministro e aqui o que aconteceu é que penso que todo o mundo se uniu no sentido, então foi muito interessante em que a comunidade aderiu muito bem a todas as regras, por sua vez a parte política uniu-se, portanto, a oposição quer dizer, uniu-se com o governo e portanto tiveram, digamos, um comportamento digamos, do ponto de vista social muito eficiente e penso que nesse sentido toda a maneira de se viver, toda a maneira de, no fundo, compartilharmos estes espaços que falávamos dos jardins ou das áreas ribeirinhas onde podíamos, no fundo, usufruir e tentar desde passear o cão a dar a nossa corrida ou joguim e, no fundo, praticar uma parte de desporto porque, no fundo, as pessoas estavam confinadas na sua casa mas nunca houve uma proibição rígida de se poder utilizar o espaço exterior ou, digamos, ter um horário específico. em Madrid, por exemplo, há um horário específico de saída para as crianças, um horário específico de saída para maiores de 65 anos, então você tem uma população que pode sair, por exemplo, das 10 às 11 da manhã, tem outra que pode... e, digamos, que aqui nunca houve uma proibição muito extensiva, mas, por exemplo, se houvesse alguém ouvir isso, a polícia que andava a circular, se houvesse alguém sentado, por exemplo, num banco de jardim, não se podia. As pessoas podiam circular, as pessoas podiam fazer o seu desporto, mas com muitas precauções e penso que não sei se isso terá sido algo que deve ter pesado com certeza nos números que efetivamente aconteceram aqui em Portugal e estamos com, como todo mundo sabe, com números muito positivos, no fundo, e também de todos nós. Eu acho que o que seria interessante, por acaso, pensar é, por exemplo, ao nível, nós estamos falando agora da parte exterior e todos nós sabemos que a parte exterior dos edifícios, os parques, os jardins, as ruas, digamos que é onde nós nos sentimos com mais confiança. Mas quando nós tivermos que retornar aos edifícios, para os nossos espaços de trabalho, como é que vai ser? Será que essa confiança é igual? Porque nós sentimos que na rua, não é? E há pouquinho estávamos a falar das próprias classes, das aulas, estarem cá fora, etc. Eu acho que o que vai ser agora o desafio é voltar aos edifícios, é voltar aos hotéis. Eu acho que no nosso restaurante é interessante pensar nisso. Aliás, eu pensava, vocês lembram-se nos anos 60, 70, que os espaços de trabalho, os escritórios, não tinha open space, era gabinete individual. Então, é interessante perceber como é que vai ser, como vai acontecer. Eu acho que também... Saulo? realmente eu acho interessante essa evolução do espaço de trabalho, inclusive tem alguns modelos sendo testados aqui pelo um lab da IKEA que chama Space 10, que eles criaram, eles redesenharam o espaço de trabalho dele para ser não um box, não salas definidas, também não é o cúbico, também não é o plano completamente aberto, mas um caminho do meio. Eu acho que é interessante esses aprendizados que estão sendo trazidos com a questão da qualidade do seu tempo de trabalho, da qualidade de atenção que você tem e como você está... Eu vou pular já que você está falando do assunto. Diga, Saulo, siga. E... E, bom... É interessante o que eu estava dizendo. Por exemplo, nós que estamos pensando voltar na próxima semana, temos, inclusive, os escritórios começam quase a ser quase como você tem o tráfego, o sentido do tráfego, porque nós vamos ter percursos em que não nos podemos cruzar, portanto, há quase só um sentido de circulação, é interessante, é uma nova abordagem, uma nova maneira, e pensarmos todos que vamos de repente à aquela preocupação de pensar, vamos precisar de menos espaço de escritório, porque agora o rácio também é muito maior, não é? então, eu acho que a maneira de trabalhar vai ser diferente, de certeza, vamos começar a trabalhar de maneira diferente, nunca mais ninguém estou convencida vai viajar para o outro lado do mundo para uma reunião de um dia, e todos nós estávamos fazendo essas loucuras, então, eu acho que é para melhor, eu acho que é para melhor, nesse sentido é para melhor, porque vamos tomar mais em conta do nosso planeta. Margarida? 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 Peço perdão pela conexão, mas eu queria aproveitar uma pergunta em relação aos escritórios, com esses espaços de compartilhamento, com o compartilhamento comprometido, ou pelo menos por um tempo, você falou já bastante coisa, eu me lembro que uma vez nós tivemos uma conversa lá no seu escritório em Portugal, e eu tinha vindo de uma reunião na Uniplaces, que é um co-living, é uma empresa portuguesa, que é um co-living para estudantes, é um student living, e eu queria lhe perguntar se esse tipo de empreendimento, seja o co-living convencional, o senior living, ou o próprio student living, que tipos de impactos eles vão sofrer, e que adequações eles vão precisar sofrer nessas áreas de compartilhamento, se isso você acredita que chega a pôr em xeque o modelo, ou se com as adequações que a gente já está vendo em outros espaços públicos, se é viável a permanência. Assim, eu acho que ainda acaba por ser muito cedo, isto tudo é tudo muito recente, para pensarmos que tudo vai ser diferente, ou que, mas, por exemplo, provavelmente, todos estes edifícios vão ter, por exemplo, uma sala de isolamento, por exemplo, e essa sala de isolamento vai ter que ser providenciada com um acesso direto e fácil à rua, de modo a poder chegar uma ambulância, coisas simples como estas, e isso vai ser provavelmente algo que poderá ser, por exemplo, neste momento nós estamos a fazer seis escolas novas na China e foi exatamente o que nos pediram a nível de design para introduzir. Então, é interessante pensar como é que no design podemos introduzir nós agora no nosso edifício, temos que, onde está nomeadamente também a UniPlaces, como refere, nós temos que ter uma sala que é a sala de isolamento e temos que perceber como é que são as regras de convivência e as regras de funcionamento não só dos nossos espaços, mas sim do geral do edifício. A nível do co-living e do co-working. É assim, eu acho que provavelmente o que vai suceder é que vai ter novas regras operacionais, provavelmente. Vai ter, talvez, vão ter mais espaços privados, provavelmente, e vão ter regras muito apertadas de exploração e de operação e de management e de limpeza e de todo o funcionamento. Eu diria, eu estava a falar com um colega meu e ele me dizia, ó Margarida, eu acho que educação e healthcare, no fundo, vão ser realmente dos setores mais importantes e é interessante pensar isso, pensar que o setor da saúde é realmente algo que mais e mais todos nós vamos estar muito preocupados e provavelmente, quem sabe, estes próprios espaços, todos eles vão ter base a um espaço dedicado em cada edifício onde isso vai acontecer, quer seja residencial, quer seja o tal, porque eu acho difícil que o co-living seja algo que não seja um trend, eu acho que é um trend que vai continuar, os nómadas, os digital nómados, como nós sabemos, vão continuar, vão continuar e no fundo provavelmente um hotel pode ser bem transformado neste espaço de co-living, um hotel é facilmente flexível, eu acho que o que vai acontecer é que os nossos edifícios, vamos chegar a um ponto provavelmente em que nós estamos a projetar um edifício e aí a pré-fabricação podem permitir as diferentes adaptações, mas quem sabe... Eu gosto muito desse raciocínio, viu? É isso mesmo, Sal, eu acho que isso vai acontecer, esta modalidade, esta flexibilidade e os edifícios têm que poder partilhar e ter os vários usos e quem sabe, sei lá, durante quem vai no fundo no futuro esses espaços de co-living, o que provavelmente vai acontecer é que vão levar-se quase a um extremo em que o próprio espaço onde a pessoa dorme pode também trabalhar durante o dia com o tal recurso a este tipo de mobiliários pré-fabricados que durante a noite dá para dormir e durante o dia dá para trabalhar. Isso é que provavelmente vai acontecer. Muito bom, obrigado, Margarida. Eu vou só dar um aviso antes aqui, eu queria fazer uma pergunta aqui para o Maurício, porque eu troquei de lugar aqui para ver se a conexão fica mais estável e aí em função disso eu não vou pelo menos abrir para perguntas no momento, está chegando várias perguntas, várias delas pertinentes, muitas delas aqui no roteiro, então eu vou priorizar a gente focar aqui a conclusão do conteúdo e aí no final a gente, se ainda tiver tempo, a gente vai respondendo as perguntas e caso não tenha no Instagram da Molegolar e no Instagram do Panda Building tem um post específico de cada um deles, então a gente pode, vocês podem também lançar a pergunta se eventualmente a gente não conseguir responder aqui para que ninguém fique sem resposta e a gente engaje todo mundo no debate que é isso que a gente está buscando mesmo com esse projeto. Maurício, nessa linha de compartilhamento ainda, uma dessas perguntas aqui foi do meu amigo João Domingos, grande arquiteto de Recife e ele também falando dessa preocupação porque os apartamentos compactos eles partem da premissa de que a gente tira algumas áreas que poderiam ser compartilhadas de dentro da unidade e fique apenas com uma área reduzida daquele uso que é mais privativo propriamente dito e que não deve ser compartilhado. Então, com essas questões a Margarida já deu aí uma bela visão do que é que vai ser, do que é que ela acredita que vai ser e queria pedir sua opinião como um cientista urbano e vivendo numa cidade que é um laboratório urbano para o mundo se esse tipo de imóvel já vinha acontecendo como uma tendência como está aqui no Brasil. A gente tem casos no Brasil se vocês têm conhecimento mas de apartamentos de até 10 metros quadrados e tem de 15 tem de 30 mas já temos um caso de 10 metros quadrados e aí se isso já vinha acontecendo vocês viram isso na Dinamarca em outro lugar do mundo e com essa imagine quem está quarentenando num imóvel compacto deve estar sofrendo mais e aí como é que fica isso depois dessa era pós-Covid? Eu acho esse assunto muito interessante eu acho que na verdade essa questão do compartilhamento de atividades essenciais da sua vida como cozinha como lavanderia são modas que elas vêm e voltam vêm e voltam ao longo de centenas de anos o que a gente vê aqui é que as habitações os co-living na verdade isso é um nome bem genérico para o que eu vejo cada vez mais uma série de modelos um tanto diferente então os modelos que estão funcionando aqui é o compartilhamento de atividades que não são de necessidade básica como você cozinhar sua comida você tem uma cozinha de compartilhamento que cada família faz se junta para fazer a cozinha você pode ir lá enfim tem um jardim tem a oficina de trabalho agora eu acho que na verdade essa tendência do micro apartamento ela não seria necessariamente isso é meu ponto de vista uma tendência de do que as pessoas estão buscando eu acho que na verdade é aquela história do sapo ele pula não é porque ele não é por moda não é por estilo é por necessidade eu acho que o micro apartamento vem por uma questão que as pessoas não conseguem pagar o valor de um apartamento com um tamanho mínimo para você ter uma qualidade de vida nesse sentido eu acho que é interessante que esses modelos de co-living existem existe o Baugruppen na Alemanha existe o Baugemeinschaft aqui existe o Andesmo são vários modelos onde na verdade o empreendedor imobiliário ele é eliminado da equação então basicamente é um grupo de pessoas que se juntam compram a terra e fazem uma associação onde o banco ele dá o crédito e esse crédito é usado para contratar o construtor contratar o arquiteto e etc então isso faz com que o custo final da habitação se torre de 20 a 45% mais barato então outra coisa também é a falta de necessidade de estacionamento isso é um custo muito caro para quando você está comprando o apartamento é um custo que está embutido ali que você não está se você não tem o carro você não está usufruindo então eu acho que se você tirar a gordura da equação o apartamento de 10 metros quadrados ele vira um apartamento de 40 metros quadrados pelo mesmo preço então eu acho que tem uma questão desses diferentes modelos de empreendimento urbano de empreendimentos que estão surgindo por uma questão desse elevado custo do preço do apartamento posso seguir? Últimos pontos? você está mudo o saldo voltei aqui e desculpe a interrupção bom Andrew eu vou aqui agora começar a gente falar do bloco de dentro das residências então o que eu queria saber de você é o seguinte a gente está observando é que a gente entrou aí nos interiores dos apartamentos estamos falando desse comportamento saindo aqui agora das unidades compactas indo para as unidades convencionais está se falando muito aqui no Brasil sobre áreas de higienização a gente não tinha o hábito por exemplo como nos países de clima frio de deixar os sapatos do lado de fora casaco coisa desse tipo no sul e sudeste já existia uma figura que eu acho que você chama aí de mudrooms mas a gente chama lá de galerias de vestíbulos onde você pode colocar um casaco na entrada deixar os sapatos e essas áreas estão se transformando em áreas de higienização e não só você deixar a roupa como área de transição para você entrar em casa mas também para você higienizar as compras e aquilo que você vem trazendo do supermercado já que agora isso foi um hábito incorporado na maioria das pessoas então nos Estados Unidos como você já tem em boa parte dos imóveis esse tipo de cômodo eu queria te perguntar se isso está acontecendo também ou se existe um outro tipo de área de higienização que vocês já tenham constatado bem como você disse quando eu visito a minha família em Toronto no Canadá ou em Boston ou Nova York como você já mencionou é muito diferente por exemplo das entradas daqui da Flórida então o mudroom já é muito comum nessas cidades do norte e então era um lugar para colocar os sapatos e sempre tinha uma porta de vidro que dava para a sala ou para outro corredor e a porta que dava para fora e então eu me lembro que as pessoas são quase paranoicas assim quando você entra em uma casa no Canadá você tira o sapato você não entra com o sapato e você não abre aquela segunda porta até fechar a de fora então é realmente uma cultura diferente eu não sei eu não tenho visto isso aparecer na Flórida mas eu tenho ouvido conversas entre arquitetos e amigos e outros urbanistas sobre talvez o possível surgimento dessa ideia aqui mas eu não tenho visto uma implementação dessa ideia no nosso clima mais subtropical mas eu acho que talvez a pandemia vai exigir que estudemos isso perfeito perfeito obrigado Andrew Margarida com esse processo você falou um pouco do teletrabalho que é uma coisa que já está sendo implantada aqui em Madrid eu acho que de uma forma mais exacerbada no escritório de vocês de uma forma mais consistente esse aqui a gente tem visto algumas movimentações também no sentido e foi uma digitalização muito rápida que todo mundo passou eu acho que talvez aqui no Brasil até mais do que vocês por aí mas isso tem demandado já o home office nas varandas a gente teve uma live passada com grandes arquitetos daqui do Brasil e a gente conversando se esses equipamentos vão ser abrigados na varanda vão ser quartos maiores que vão ter seu home office especificamente dentro dos quartos como é que vocês estão vendo isso nos projetos e enfim se tem alguma alguma algum input diferente desse é engraçado você falar das varandas Salo porque essa talvez seja um dos pontos que nós temos falado mais a nível do residencial isto porquê porque todo mundo que fica confinado nos apartamentos a varanda era um pouco aquele espaço onde a pessoa podia usufruir um bocadinho o exterior e apanhar um pouquinho o afresco eu lembro que nas primeiras semanas em que eu própria ficámos confinados e eu tinha dois tenho dois filhos a estudar um estava em Madrid e outro em Londres cada um veio então estávamos de repente uma família de pacos de pessoas como todos nós a trabalhar dentro de uma casa e em que todos precisamos de um espaço e era um apartamento maneira que a varanda foi realmente aquele sítio que nós dissemos todos abençoada varanda eu estava a falar inclusive com um colega meu de Londres especialista em residencial e ele dizia-me Margarida eu acho que as varandas vão ser vai ser onde vai haver a diferença porque as pessoas no futuro vão querer comprar casa com varanda porque vai ser digamos aquela possibilidade de ligação com o restaurante depois eu tenho eu tenho as minhas dúvidas Saulo que os apartamentos e o metro quadrado de construção ele é muito caro e de modo que talvez eu acredito mais nos mesmos espaços que possam ser vividos e decorados através da decoração você conseguir quase com o mesmo espaço transformar em espaço de trabalho e em espaço de lazer eu própria fazia ginástica no final do dia aula de pilates na minha sala e eu tenho a certeza que todo o mundo a sala era espaço de trabalho durante o dia ao final da tarde ou ao início muito cedo de manhã era a academia e no final depois de jantar era um sítio onde podíamos ver a televisão por exemplo então eu acho que é esta partilha do espaço que nunca nós usufruímos antes porque a sala era a sala íamos à academia não era em nossa casa então eu penso que o ser humano primeiro nós somos um ser humano é social portanto nós vamos gostar de socializar e vamos gostar de outra vez voltar a conviver mas todos nós sabemos que de um dia para o outro conseguimos ser de tal maneira flexíveis e adaptáveis que conseguimos completamente começar a trabalhar em casa como se estivéssemos no escritório e através do aliás todas as crises geram oportunidades a própria resume não é? nós estamos aqui a fazer as ações subiram assustadoramente porque lá está todos nós passamos a ter videoconferências e provavelmente nós nunca fomos se calhar tão produtivos porque nós não perdemos um único acaba uma reunião e três minutos após você está começando outra não há mais distância não há então realmente é outro paradigma mas o ser humano tem esta coisa maravilhosa que conseguimos improvisar conseguimos adaptar e os equipos também eu penso que vão seguir essa tendência da adaptação e da flexibilização resiliência não é? resiliência é a palavra resiliência é a palavra você falou das varandas era uma pergunta que a gente tinha aqui para fazer eu vou chamar o Maurício para dividir essa impressão sobre as varandas já que ele está no clima mais frio talvez de todos nós no clima mais frio a Dinamarca alguns meses do ano fica realmente muito fria e isso que está acontecendo com as varandas que a Margarida colocou lá na Europa ou pelo menos em Portugal aqui no Brasil também está havendo esse consenso de que a varanda vai ser o ponto central da casa e aí eu queria adicionar aqui um ingrediente na conversa que são os hábitos que chamamos aqui de varanda gourmet então no Brasil menos do que no exterior as pessoas ainda tem é muito comum ainda ter funcionário doméstico no exterior menos ou quase nenhum nos países mais desenvolvidos então com esse hábito das pessoas estarem agora confinadas sem os seus funcionários quem não cozinhava está aprendendo a cozinhar e está demandando essa área gourmet essa área gourmet antes era uma área que já estava sendo demandada mas muito mais como uma segunda cozinha dentro de casa como se fosse uma cozinha social onde se recebiam os convidados e ela se posicionava na varanda e agora a gente está entendendo que a cozinha internamente deve diminuir como a gente acontece em Singapura eles chamam dry kitchen e wet kitchen ele tem a cozinha completamente integrada na sala como uma área nobre e tem um apoio de cozinha suja vamos dizer só para deixar os pratos sujos e lavar e tal e aí eu queria ouvir vocês em relação a isso e principalmente o Maurício com um clima frio se esse ponto de convívio para a varanda quando você faz não sei quanto chega aí Maurício mas de repente menos 20 ou mais se isso é uma coisa que também funciona veja os dinamarqueses eles dizem aqui que não tem frio mas existe o acasalho ruim aqui a temperatura realmente ela não é da mais alta mas ela mantém estavelmente durante o inverno entre 5 e menos 5 graus agora o que é interessante com relação a essa diferença novo approach da cozinha eu digo aqui eles brincam que um dos maiores revoluções feministas foi a cozinha integrada na sala quando a cozinha deixou de ser um quarto separado então hoje em dia é uma das coisas que mais se investe no real estate aqui quando você compra um quando você vai comprar quando vai vender as pessoas olham qual é a cozinha que você tem e é a cozinha com a ilha no centro da sala como sendo o supra-sumo eu acho que isso é a adaptação da cozinha gourmet ao contexto escandinavo aqui de frio no entanto eu acho que uma tendência que a gente está vendo muito é ainda assim a necessidade a varanda então muitos prédios antigos estão instalando varandas em prédios de 1800 1850 e eu acho que também os novos empreendimentos eles estão vindo com a unidade no teto com o terraço né e várias um escalonamento dos edifícios para que tenha a cobertura tenha várias coberturas com terraços generosos então às vezes esses terraços parte desses terraços estão sendo de uso fruto comum então nesse sentido voltando ao que o Andrew falou do missing middle quanto menos alto quanto mais baixo e mais compacto e mais denso a quadra mais térreo com unidade com a unidade jardim né que o pessoal da pedra branca descobriu que é o mais valoroso lá e mais terraço então esse bônus ele tem sido uma coisa que a gente está vendo os empreendimentos que a gente desenha ao redor do mundo muito aderentes a isso e aí como isso um escalonamento do edifício e aí aquele o Biak Engels do BIC tem criado várias soluções até de certa maneira bem interessante de certa maneira extrema agora é uma questão sempre de adaptação com o clima né perfeito eu gostei que você citou a pedra branca que a pedra branca eu acho que é o laboratório de urbanismo é uma mini Copenhague no Brasil né para quem não conhece vale a pena de mais conhecer porque realmente eles tem várias técnicas de novo urbanismo de ponta tem a Guel como na verdade lá é um grupo de arquitetos né a Guel é um dos participantes talvez e tem outros escritórios é realmente uma coisa muito interessante a gente tem conversado com eles também sobre o assunto Andrew você que está nos Estados Unidos e os Estados Unidos é um país que tem além de ter muita tecnologia tem um acesso muito fácil no mercado você encontrar produtos de tecnologia tem um dado do Amazon que mais de 2 mil por cento dos produtos de venda sem toque torneiras com sensor automático maçaneta se você precisar ter o toque houve esse aumento de 2 mil por cento lá nesse tipo de venda de produtos e aí isso você tem visto alguma aplicação eu sei que nos Estados Unidos já vou condensar duas perguntas em uma aqui você é muito comum você deixar o apartamento ou a casa com a aclimatação ligada o tempo todo e eu sei que tem alguns dispositivos o Nest se eu não me engano que você já fica controlando essa umidade a temperatura da casa o tempo todo e aí assim como o Nest esses outros produtos que você tem de acionamento automático se você já está vendo um aumento disso e se você pudesse conversar um pouco sobre esses acessórios que você já tem de tecnologia hoje utilizados nas casas e que vão aumentar a partir de agora acho que era interessante a gente ter essa visão geral lá dos Estados Unidos então acho que talvez sejam as mesmas coisas que vocês tem no Brasil e na Europa aqui o Amazon já vem com campainha integrada já com câmera e tudo que as pessoas possam monitorar a entrega das compras dentro das casas então os funcionários da UPS FedEx Amazon já podem entrar no passado era mais comum deixar simplesmente a caixa na frente da casa e milagrosamente vários ninguém roubou mas aumentou o número de assaltos nesse tipo de de entrega de entrega e então é cada vez eu não pessoalmente eu não tenho no meu iPhone mas eu tenho muitos amigos que já controlam tudo do celular dos dispositivos como você disse controlam ar-condicionado umidade e enfim já esquentam o forno antes de chegar em casa se quiserem cozinhar alguma coisa assim então já já está tudo integrado no meu caso não mas sim esse é um ponto interessante porque como você já tem a climatização e agora a questão de renovação do ar virou um ponto importante é muito complicado os sistemas de refrigeração o split normal por exemplo não tem renovação de ar como é que vocês estão tratando isso já que quase 100% dos imóveis são climatizados sim então como tínhamos escrito um pouco antes nos últimos dias aqui por exemplo quando a gente fala de construção ecológica você lembra que tínhamos falado que está dominado por LEED e outros rating systems assim que distribuem pontos baseados nessas tecnologias e essas eficiências só que às vezes as estratégias mais antigas como pé direito alto ou alinhamento de janelas para que haja ventilação e para que o ventinho a brisa possa atravessar a moradia coisas tão simples não não estão mencionados mencionadas nesses rating systems só as coisas de 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 alta tecnologia então eu acho que tem um amigo que escreveu um livro original green verde original que tenta resgatar todas essas coisas essas tecnologias básicas assim da construção tradicional para aumentar o nosso entendimento sobre o que você disse troca de ar e eu quando era professor na universidade de miami também notei dentro dessa nova geração existe muita como é que se diz estão muito obcecados com estratégias e soluções tecnológicas e daí eles quando a gente começa a falar dessas coisas mais antigas soluções de milênios atrás às vezes nos olham como se não fosse relevante mas a gente tem que resgatar essas coisas e acho que o futuro vai ser uma mistura de soluções antigas e coisas do futuro muito bom isso corrobora com o que o Maurício acabou de levantar são coisas que vêm e voltam de moda uma amiga julice pontual tinha me encaminhado a algumas situações como essa e disse olha no período colonial no Brasil o home office ele estava era o térreo da casa e aí você tinha uma escada para você chegar na casa normal então as pessoas já faziam um negócio na época da economização ali no térreo da casa e entre outras questões como essa também realmente é cíclico a gente tem que ir lá no passado e ver quais são as soluções que tem disponíveis e que a gente pode customizar para hoje vou fazer aqui para a gente fechar o bloco uma pergunta para o Maurício e outra para a Margarida e vai ser a mais difícil viu Margarida para a gente fechar esse bloco aqui e partir para o último ou para o penúltimo mas Maurício a gente está falando aí dessa resiliência essa questão da resiliência eu queria te perguntar quais são esses ambientes que a gente deve ter para tornar os apartamentos resilientes nessa era pós-Covid ok com prazer bom eu acredito que como o Andrew já falou um pouco existe uma corrente que chama Passive House que é bem da Alemanha que é como você adapta elementos do clima para a melhor a melhor ambiência e no interior da construção eu acho que aqui eu vejo digamos assim a chave está na simplicidade e a tecnologia de como você optimizar a construção para entregar essa simplicidade então nesse sentido eu acho que a questão da circulação vertical você oferecer a opção das pessoas de oferecer um edifício que ele tem uma escala e tem uma maneira que você pode chegar a sua casa de escada você faz com que a pessoa faça um exercício todo dia não seja você pode até pegar o elevador mas o elevador dentro dessa período de pandemia ele é um agente contaminante enorme tem até vários vídeos aí você vê as pessoas com palitinho apertando os botões do elevador inventando vários geringonços para adaptar uma geringonça porque se você tem um prédio de cinco ou seis apartamentos onde você tem um 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 de circulação vertical que tem circulação de ar também que não é essa caixa enclausurada que nós que nosso departamento de incêndio no Brasil obriga então tem essa possibilidade de aeração das áreas comuns e diminuição de contaminação né acho que tem também aqui eu vejo essa essa regulamentação do código de obras aqui em vários lugares da Europa onde especialmente na área do norte da Europa onde a unidade habitacional tem que ter circulação de ar cruzado isso significa que os edifícios residenciais eles nunca podem ter mais do que 12 ou 13 metros de profundidade né justamente para proporcionar essa área aeração e etc e tal e eu acho que acima de tudo tem a questão da supervisão das áreas do apartamento onde eu vejo que as áreas comuns de sala e etc e tal elas estão ficando cada vez mais importantes como espaços de convivência da família e os quartos cada vez mais relegados a você dormir ou estudar e etc e tal eu acho que é interessante num momento assim digamos numa visão de longo prazo onde se vê hoje que dada o crescimento de solidão de depressão de uma série de problemas de saúde mental causadas pelo isolamento ela ela está ela vai em breve superar as mortes causadas por acidente de carro por ataque cardíaco por como chama quando você não consegue regular o açúcar enfim então eu acho que a maneira como se desenha o espaço da moradia o espaço como essas diferenças unidades são combinadas dentro de um número de pessoas que você constrói uma comunidade onde as pessoas têm uma interação onde não é e menos essa coisa você é quase um hoje que hoje em dia principalmente no Brasil os edifícios funcionam como uma casa de hamster você entra no buraquinho com seu cabo entra no outro buraco sai no outro buraco onde é a sua porta e você nunca encontra o seu vizinho você não tem esses espaços de encontros acidentais onde são os momentos onde você cria laços mesmo que são laços pouco profundos esses são os laços que realmente contribuem para a saúde mental e a sensação de pertencimento de criação de comunidade e de saúde mental então eu acho que digamos assim os empreendedores imobiliários eu faço agora uma pergunta mais difícil como que os empreendedores imobiliários podem sair da zona de conforto de continuar vendendo tudo o que foi vendido na semana passada e fazendo pesquisas de mercado que só continuam repetindo tendências que já estão quase datadas e que não promovem nenhuma qualidade de vida que não promovem um espaço de convivialidade onde você tenha um estilo de vida ativo pelo contrário é um modelo de moradia de movimentação onde você promove sedentarismo e tudo isso contribui para a diminuição da imunidade e contribui para a depressão ansiedade e eu acho que a grande modificação que o empreendedor imobiliário tem é uma responsabilidade é de parar de vender mais do mesmo é de ter oferecer mais oportunidades mais variedade de produtos a gente historicamente as cidades cresceram com a variedade enorme de tamanhos de tipologias etc e tal eu acho que hoje em dia a gente vive como se a salada de fruta só tivesse banana e maçã e foi acabou então eu acho que na verdade essa é a reflexão que talvez a molebolar poderia oferecer de oferecer mais que o paliço ou a casa isolada no lote existe muito mais sabores muito mais cores muito mais tipologias que são capazes de oferecer uma tipologia um estilo de vida muito mais saudável que faz com que tudo funcione de uma maneira mais reverberada as pessoas tem uma qualidade social de saúde de de confiabilidade de locomoção e isso reflete na economia a partir do momento que elas são mais felizes e elas são mais produtivas com certeza Maurício como você falou eu como incorporador eu reconheço que nossa categoria tem essa falha primeiro que a gente quer adivinhar o produto sempre a gente quer bom é isso aqui que eu vou fazer como você falou é a banana é a maçã e a gente vai convencer os compradores de que eles precisam e querem comprar a banana e maçã na hora que você chega com a salada completa cada um pode escolher aquilo que desejar e ainda tem um outro componente que é a vida das pessoas muda ao longo as fases de vida então uma hora você pode estar querendo banana mas depois você tem que migrar para morango depois você tem que migrar para laranja e por aí vai então é importante ter essa resiliência bom para a gente fechar esse bloco aqui de dentro de casa o Maurício deixou dois pontos importantes que a gente vai tratar no próximo bloco o Andrew eu vi que ele começou a rir ali quando ele estava falando dos elevadores por causa da densidade e essa questão toda mas eu queria Margarida pedir para você fechar esse bloco respondendo o seguinte a gente está falando de novos anseios de mais espaços de novos usos você falou rapidamente também dos exercícios dentro de casa que você está fazendo e a gente vai sair disso aqui infelizmente com uma economia mais enfraquecida o mundo todo perdeu dinheiro nesse processo e aí como é que a gente consegue conciliar essa questão de desejos por mais espaços novos usos com um bolso menor interessante a sua pergunta Salo obrigada eu acho muitas vezes eu gosto de ir buscar à história resposta para algumas das nossas perguntas e alguns dos nossos desafios provavelmente eu acho que estou chegando à conclusão que não sei se nós não vamos começar eventualmente a ganhar menos e talvez a trabalhar menos não sei não sei se isso vai permitir que haja mais preservação de postos de teralho por exemplo porque todos nós sabemos que a economia vai sair daqui muito enfraquecida sabemos que desde o Jorge Orwell pensava-se precisamente de que o lazer e a cultura pode ser algo que aumente e por que não mesmo a nível se pensarmos ao nível do turismo eu penso que vai haver mais turismo de lazer do que turismo de business por exemplo acho que vamos estar mais voltados para os próprios sentimos mais este cocoon que nós temos e que nos dá segurança provavelmente não vai ser é assim é quase que uma be global and act local eu não sei se nós não nos vamos virar outra vez mais para dentro não sei acho interessante acho que palavras como sustentabilidade neste momento eu acho que a certa altura vai deixar de ser é obrigatório é como isto está-nos a dar um grande ensinamento um ensinamento ao mundo eu espero que o mundo aproveite esse ensinamento acho que se voltarmos ao básico foi um de vocês que referiu um pouquinho agora return to the basics e pensar que a arquitetura vernacular ensina-nos tanto há pouco de um ano eu estava a falar a arquitetura vernacular acabou por ser super sustentável na sua altura então eu penso que todos estes ensinamentos todo mas principalmente provavelmente por exemplo a primeira ministra da Nova Zelândia estava a promover um fim de semana de três dias versus quatro dias de trabalho também como um modo de promover e dinamizar a economia de modo que provavelmente pode ser que seja um trend quem sabe mas acho que finalmente com a recuperação da confiança e eu acho que nós estamos com nós próprios quando sentimos que Xangai na nossa empresa que Xangai e China já estão funcionando outra vez é um bom ensinamento é um bom ensinamento realmente parece que estamos no bom carinho uma coisa é certa é interessante pensar é que eles já estão indo aos shoppings outra vez e já não há questão de medir a temperatura então é assim o homem é um animal de hábitos todos nós estamos a voltar aos velhos hábitos será que vamos ter low cost airlines no futuro provavelmente não sei vai ser difícil mas eu acho que vai ser muito interessante pensar e ter quase este diálogo que tivemos aqui hoje eu quase que lanço esse desafio é daqui a um ano estarmos aqui a falar e perceber o que é que realmente aconteceu o que é que virou trend o que é que ficou e o que é que não ficou digamos desta nossa experiência que bastou um vírus para nós todos de um dia para o outro fecharmos quase entre aspas o mundo não é? Então acho mesmo muito interessante Muito obrigado Margarida já está anotado aqui para a gente fazer essa rodada no futuro e ver dessas conjecturas que o condebido é difícil de conjecturas a gente não quis como incorporador simplesmente determinar o que a gente acredita baseado na nossa visão os incorporadores têm uma visão uma experiência do que veio acontecendo numa sucessão de eventos ao longo do tempo isso que nós estamos acontecendo muda tudo todos os hábitos que aconteceu para trás ou boa parte deles então a gente tem que ouvir realmente uma gama de produtos e de setores muito grandes visões culturais de outros países também para poder a gente ser mais acertivo e não significa que nós vamos acertar acho que é boa essa provocação de a gente fazer uma nova rodada daqui a um ano para ver se a gente acertou e o quanto a gente acertou mas bom para a gente fechar aqui o bloco e ir para o último bloco eu peço desculpa a gente se estendeu um pouco mais para os problemas de conexão mas eu tenho só umas três perguntinhas aqui e vou começar com o Andrew que a gente vai falar agora sobre essa questão do urbanismo do novo urbanismo principalmente que eu perguntei de vocês e assim versus aglomerações que é o que nós estamos falando agora e essa volta da vida normal de que a gente vem falando então Andrew as centralidades os downtowns você já comentou que as pessoas estão querendo buscando alguma coisa parecida com o downtown para caminhar um output que a gente está colocando aqui onde de repente o Ponder Builder ele pode ter como ele é um prédio de uso misto a gente tem algumas lojas ali embaixo do térreo que possam simular essa ambiência do downtown enfim ter um passeio agradável embaixo além de dar o suporte comercial imediato do prédio e para o seu entorno então pegando aí o gancho do que o Maurício falou em relação à preocupação de elevadores quando a gente tem você tem aí nos Estados Unidos os prédios mais altos e consequentemente com maior uso de elevadores é Nova York Nova York foi um epicentro muito forte e isso assim você atribui isso é culpa da densidade de Nova York a densidade é uma solução ou é um problema como é que você enxerga isso? então é difícil responder em dois minutos mas a densidade vem sendo definido em tantas maneiras diferentes porque quando as pessoas falam de densidade pode significar ou número de pessoas por hectare ou acre quadrado ou quilômetro quadrado ou número de unidades por essa mesma área e geralmente no zoneamento é unidade por acre nos Estados Unidos ou hectare não número de pessoas então quando o problema de overcrowding o número de pessoas dentro do mesmo espaço é diferente do número de unidades por quilômetro quadrado então Nova York por exemplo tem os dois números são altos mas existem partes da cidade e de outras cidades capitais europeias e mundiais que podem ter uma ocupação de terreno muito alto uma aparência de densidade alta mas com uma densidade residencial relativamente baixa ou mediana então surgiu uma grande confusão especialmente como como ele tinha comentado o governador de Nova York o próprio governador do estado de Nova York disse o problema com a nossa cidade é densidade então a partir desse comentário várias pessoas ao redor do país começaram a olhar para o zoneamento para ver como podem reduzir a densidade sem ter pensado nos benefícios que a densidade traz inclusive muitas de saúde porque o walkability fica impossível sem uma certa densidade que nas áreas urbanas então e como Maurício falou e Margarita também falou os benefícios de saúde psicológicas que a densidade urbana traz nós temos que não somente calcular transmissão de vírus quando a gente está fazendo esse tipo de decisão então eu acho que a questão sobre densidade é uma que não podemos fazer uma como se diz não podemos dizer que ele é nosso uma associação direta sim não é uma associação direta tem que ter muito mais como se diz nuância no nosso bate-papo sobre sobre densidade para não fazer uma coisa precipitada contra a densidade Maurício está querendo falar aqui complementar e aí Maurício eu ia lhe pedir que a próxima pergunta já ia para você então eu ia lhe pedir o seguinte na hora que você for complementar se você já puder fazer um paralelo de como esses espaços abertos que vocês têm em Copenhague ajudaram a enfrentar a pandemia através desse conjunto de empreendimentos que vocês agrupam em blocos que são densidades também mas de uma forma diferente por favor sim então por exemplo eu acho que a questão da densidade é um tópico para mim ele é fascinante é uma coisa que a gente compartilha bastante essa discussão aqui no escritório o novo livro do nosso diretor criativo David Sim é sobre densidade então eu acho que a questão da densidade ela nunca pode ser tomada como um parâmetro único é a mesma coisa que é 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 como é que chama é a cor urbana porque por exemplo o centro de Copenhague ele tem a mesma densidade que é Pinheiros é a a Amsterdã tem a mesma densidade que em muitas das áreas mais densas de Nova York então a forma urbana ela é é como se você tem é é a diferença entre olhar a temperatura sem olhar a umidade e sem olhar a sensação térmica então a a percepção da densidade ela ela é completamente dispare do índice que ela está que ela indica é dadas diferentes modelos de ocupação e de forma urbana nesse sentido é você tem por exemplo é assim um exemplo básico você fala ok a gente o modelo da legislação brasileira fala recuo de frente recuo de lado recuo do outro e aí verticaliza agora todo esse espaço residual ele é espaço morto né então são espaços que se tornam talvez ou a transição entre a rua e a calçada sem nenhuma atividade é um corredor ali lateral então então respondendo a sua pergunta uma vez que você cria uma forma urbana onde você transforma você aglutina todos esses espaços residuais num espaço grande compartilhado no centro da quadra onde todos os lotes que estão ali na franja da quadra eles tem o fruto comum daquele espaço aí sim você tem um espaço que é seguro e é um espaço aberto onde você pode sair dentro dessa perspectiva e desfrutar do ar livre desfrutar fazer exercício ao ar livre levar a criança para andar pelo sift etc dentro dessa perspectiva do covid como a gente aqui não foi trancado dentro de casa mas esses espaços foram muito valorosos seja para quem principalmente para quem não tem varanda para quem não tem nada eu moro num edifício de 1690 onde não tem esse pátio então só que eu por morar numa área central com uma densidade alta porém o meu edifício tem quatro andares e são sete apartamentos eu tinha a possibilidade de ir para os espaços públicos que são distribuídos ao redor então e aí nesse sentido mesmo que as calçadas as ruas de qualidade acho que contribuíam porque na verdade você só sair dar uma voltinha ali em volta da quadra como a rua tem uma qualidade já é um passeio porque eu acho que também tem a questão que assim você fala de espaços abertos geralmente a pessoa fala de praça fala de parte mas na verdade 70% do espaço público da cidade às vezes até em alguns lugares 90% são ruas então a rua ela é o espaço público primordial e eu acho que isso tem sido uma coisa muito boa na pandemia para dissipar as pessoas para tirar a pressão das áreas de parte porque isso tem sido também um problema assim em uma cidade como de Lund na Suécia o prefeito resolveu jogar cocô de galinha nos parques porque as pessoas estavam aglomerando demais para não sentar no gramado Maurício foi muito boa a contribuição eu achei no início você ia discordar do Andrew mas eu estou entendendo que vocês estão acabando concordando porque o Andrew falou que é importante analisar a questão de densidade construída é diferente de densidade populacional daquela área e eu estou entendendo que você está indo em uma linha e tirei um outro ponto aqui que talvez seja uma surpresa aqui para a gente que é o seguinte eu me lembro Andrew não sei se você vai lembrar que lá no curso que eu fiz com você que você foi professor lá de placemaking da Universidade de Miami a gente conversou sobre o que seria a quadra perfeita e também há uns 3 ou 4 anos atrás eu conversei com o Maurício e a gente começou a fazer um trabalho dessa quadra perfeita mas em relação a densidade a conversa que nós tivemos lá em Miami no curso da Adit foi em relação a usos e com o Maurício foi em relação a densidade então eu estou tendo aqui uma ideia de a gente fazer o Panda Building ocupando uma quadra e de repente a gente reúne e faz até isso em conjunto se vocês concordarem dessa quadra perfeita em relação a usos e a densidade como o Panda Building ocupando essa quadra e Margarida obviamente está mais do que convidada a participar e eu queria finalizar Margarida não sei se o Andrew também queria complementar alguma coisa mas eu queria finalizar pelo menos de nossa parte de minha parte aqui quais as recomendações e conselhos finais que você daria para o Panda Building e aí no final eu vou só dar um fechamento lendo rapidamente os outputs que foram gerados dessa conversa e as perguntas como a gente já está estourando aí 10 minutos o tempo alvo que era de uma hora e meia a gente está com uma hora e quarenta uma hora e quarenta e dois eu vou pedir para que vocês quem não teve a sua pergunta respondida aqui deixem lá no post do Instagram ou da Molecular ou do Panda Building no post individual de cada um que a gente vai lá e responde por favor Margarida continuarem a fazer o trabalho que estão fazendo que está muito bem feito eu acho que a partir destes fóruns de partilha de conhecimento de partilhas de experiências só pode surgir coisas melhores portanto eu acredito muito na educação e nesse sentido tem todo o meu agradecimento e a minha admiração por precisamente estarem promovendo estes fóruns muito importantes nesta altura em que todos temos que aprender uns com os outros Obrigado Margarida Obrigado Margarida Bom, eu vou fazer aqui só um resumo se vocês também se quiserem complementar se eu esqueci de alguma coisa e é claro depois eu vou rever a live para puxar outros outputs que eu fui anotando aqui agora o primeiro é esse da quadra nós vamos desenvolver o Panda Building em uma quadra e vai ser a quadra perfeita com a ajuda do Andrew em relação aos usos com a ajuda do Maurício em relação à densidade e da Margarida em ambos na verdade os três vão poder colaborar em todos os sentidos Bom, eu estou anotando aqui a sinalização do fluxo de pedestres vamos prever ciclovias como a gente vê na Pedra Branca que o Maurício colocou como vocês previram lá na Rua Aberta o passeio Pedra Branca vamos prever ciclovias em torno de toda a quadra do Panda Building já é uso misto o governo já tinha falado isso reforça um pátio no centro da quadra e aí como o super produto do Missing Middle e vamos tentar criar uma ambiência nesse uso misto de downtown bom onde demandar as salas de isolamento nas áreas mais comerciais de repente nos co-lives co-workers que a Margarida falou o compartilhamento de regras operacionais a gente teve a Live 2 que foi com o pessoal de arquitetura engenharia hospitalar e um imunologista eles falaram muito nessa questão do regimento interno de trazer os protocolos que os hospitais adequam mas trazer isso para o regimento interno do condomínio então a gente também pode dentro desse regimento a gente tratar de comportamentos para facilitar o isolamento não só a parte de higienização bom olhar sempre para a arquitetura vernacular ver os ensinamentos da arquitetura no passado a varanda a gente está vendo aqui que está sendo cada vez mais eu fico feliz de que muita coisa que a gente viu aqui hoje convergiu com a opinião de grandes arquitetos do Brasil e outros profissionais também que a gente tem conversado sobre o Panda Build então a varanda como protagonista é uma delas bom a cozinha integrada à sala aqueles imóveis que não tiverem tamanho suficiente para ter uma varanda a gente procurar integrar essa cozinha à sala mas como o Maurício falou que está indo um clima mais frio é um outro ponto também que a gente pode pensar que a gente vai ter tipologias diferentes no prédio afinal ele será molecular certamente bom a gente ter uma campainha integrada para a questão de entregas ou seja isso reforça o Delivery Center que foi tratado na live anterior na live 3 o pé direito alto pé direito mais alto ventilação cruzada a gente também já tinha tratado anteriormente automação vamos investigar a gente vai ter pessoas de tecnologia falando isso aqui nas lives para a gente ver como a gente pode automatizar e evitar o toque nos usos internos vamos ouvir também pessoas empresas de elevador já tem algumas técnicas como portais de desinfectação ou desinfecção lâmpadas UV que matam germes então isso mitiga um pouco a preocupação do Maurício em relação ao uso de elevadores bom a questão da resiliência o Delivery que eu já falei e vamos como a Margarida colocou mais adiante um ano ou talvez menos talvez a gente seja surpreendido positivamente ou negativamente com a confirmação dessas conjecturas que estão sendo levantadas durante esse processo do Panda Building ou não ou em parte que é o que acho que deve acontecer bom só agradecer o privilégio uma aula de vocês três aqui em fusos diferentes agradeço o esforço de vocês não só durante agora a live mas como durante todo o processo de preparação para essa live isso aqui é só uma parte do que a gente desenvolveu nesse processo enfim e emprestar essa expertise a vocês em prol dessa causa que vai ajudar a inspirar tantos outros profissionais e empresas não só aqui no Brasil mas a participação de vocês acaba dando mais visibilidade em outros países como a gente ainda bem que já vem tendo e vem crescendo a cada live que a gente vem fazendo se vocês quiserem fazer um agradecimento final enfim fiquem à vontade fiquem à vontade Obrigada Bom queria agradecer pela oportunidade eu aqui fico isolado quase na tundra escandinava então estou sempre contente de poder compartilhar um pouco dessa experiência aqui e fazer pontes entre o que está sendo feito aqui de mais interessante mais inovador em planejamento e arquitetura e trazer um pouco disso para o sul isso eu vejo como a minha contribuição com o brasileiro morando aqui em exílio quase né Andrew muito obrigado e também eu estou emocionado sobre a possibilidade de colaborarmos no futuro eu eu sou eu só o Salo que conhecia pessoalmente o Margarida e o Maurício só de foto e de vídeo então eu estou muito feliz e esperamos pesquisar mais juntos muito bom bom então obrigado a todos não deixem de assistir a próxima live vai ser na sexta-feira às 10 horas da manhã vê o link lá na bio a gente vai divulgar hoje ou do Instagram da Molecular dos dois na verdade da Molecular e do Planner Building onde a gente está trazendo os CEOs das três principais inteligências imobiliárias do Brasil que fizeram uma pesquisa exclusiva para o Planner Building e a gente vai divulgar na sexta para ver não só as nossas opiniões enquanto profissionais e mesmo que de outros setores ou do setor imobiliário mas principalmente ouvir a opinião dos usuários essa pesquisa já está pronta já foi compilada vai ser apresentada na sexta-feira conto com todos vocês lá muito obrigado 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 obrigado